O trade me trouxe esse desejo de continuar batalhando por algo, algo a mais na minha vida, na minha profissão. E eu acho que a gente tem que ter um objetivo. Eu tenho objetivos que a parte financeira vai conseguir me fornecer isso. Então, eu estou aqui na luta para almejar esse em breve, esse futuro aí, para eu conseguir realizar algumas coisas que eu pretendo na minha vida. Meu nome é Jonas, 55 anos, sou 6. Bom, nessa faixa aí com mais ou menos um vai de tolerância. Casado, muito bem casado. Dois filhos, né? Vim aí de uma trajetória profissional de 32 anos. Trabalhei numa montadora na área de design. Aprendi muita coisa lá, me desenvolvi muito. E aí chegou o momento, depois de 32 anos, de iniciar uma nova atividade. E por isso, tinha outras opções, mas acabei... Meu filho me apresentou um curso de trade. E aí eu acabei... Fui picado pelo bichinho do trade. E aí agora estou infectado e não tenho como sair, né? É uma coisa que realmente eu gosto bastante e é o que eu pretendo fazer para o resto da vida, né? Tá, o curso que me iniciou aí nessa trajetória foi um curso de opções. Não opções binárias. Apesar que esse... Até da alergia, né? Mas foi de opções mesmo, né? Opções de ações, né? Acompanhei um profissional aí de renome no mercado por três meses. E por três meses ele fez dinheiro, fez dinheiro, fez dinheiro, fez dinheiro. Falei, ah, agora eu vou entrar. Coloquei o meu dinheiro. Ele perdeu, perdeu, perdeu. Então, assim, não foi uma das melhores formas de iniciar, mas nitidamente eu percebi que era aquilo que eu queria, né? Comecei a entender um pouco de mercado financeiro. Sei lá, uns 15 anos atrás eu tinha feito administração de empresas e na época que tinha... Nem, acho que ainda tem jornal, né? Jornal de papel. Então, eu comprava jornal em papel, né? Lia várias coisas e o dia de economia eu acabava descartando. E depois dessa faculdade de economia eu falei... Pegava o jornal, primeira coisa, economia. Então, eu já tinha aí uma quedinha para o mercado, né? Já gostava um pouco, apesar de nunca ter clicado especificamente. E eu acho que esse curso que eu fiz foi uma iniciação, né? E foi, posso até dizer que eu sou filho da pandemia, né? Foi exatamente ali no mês da pandemia que ele me mostrou. Eu já não estava mais na empresa, procurando algumas atividades. Eu tinha uma empresa de coaching, né? E análise comportamental. Aí eu acabei deixando essa empresa de lado e migrei 100% para a trade, né? Já estou nessa vida aí desde 2019, vamos dizer assim. Eu fiquei, acho que uns dois anos, acho que até por perfil, né? Eu gosto de experimentar muito, então eu segui inúmeros especialistas, né? De várias escolas, só que sempre sem resultado, né? Com indicadores, com análise técnica. Até peguei um pouquinho de fluxo, apesar que na época para mim foi um pouco difícil. E em algum momento um colega meu falou, olha, eu tenho um cunhado meu que estuda lá com o Latos, o cara é bom e tal, meu cunhado está tendo resultado. Eu falei, ah, eu tinha acabado de comprar um curso de um outro profissional aí, que inclusive foi até dono de uma corretora, não vou falar o nome, mas quem conhece aí, quem é do mercado sabe. Eu estava gostando bastante, só que era gráfico, indicadores, assertivo, mas demorava muito para dar uma entrada. E aí eu comecei a seguir o Latos, assim, acho que em uma ou duas semanas depois ele fez um lançamento para o curso de dólar. E eu acabei entrando nesse curso, e aí que eu conheci o contexto, né? E especificamente depois disso, não foi o curso de contexto que eu fiz, foi de dólar. Foi para o Hub, acho que 15 dias depois de conhecer o Latos, eu já estava no Hub. Tanto que eu gostei aí da estrutura dele, né? Dos conhecimentos que ele passava nos conteúdos gratuitos, no começo do curso também. Aí ele apresentou o contexto, é claro, e aí eu não saí mais, né? Estou com ele aí já tem dois anos já de jornada aí. Bom, hoje eu opero a Nasdaq, né? Não me adaptei com o índice Bovespa e com o dólar, não me adaptei. Mas como eu já acabei de comentar, o contexto fez com que eu enxergasse o trade de uma outra forma. E eu acredito que o contexto, ele está muito mais associado ao mercado americano. Na verdade, o mercado americano está mais associado com o contexto, né? Ele segue mais a risco o contexto, então você entendendo o contexto, eu me sinto muito mais seguro em operar Nasdaq especificamente. Dentro da tela, já fiquei, sei lá, muitos anos fazendo várias experiências, agora praticamente eu congelei e faço pequenas variações desse mesmo conteúdo, né? No meu setup, vamos dizer assim. Eu tenho as sete magníficas VIX, só, né? Em gráficos de linha. Porque eu tentei reproduzir as informações que eu mais considerava importantes do panorama. Só que assim, eu não tenho uma cabeça, é muito boa, eu vim da área de design, então assim, números, não sou muito familiarizado com números. Então eu uso, não o gráfico, mas a informação gráfica que o gráfico me passa, né? Que pra mim é mais confortável. Então eu sei se um ativo, uma NVIDIA, por exemplo, foi até um ponto, começou a voltar. As outras também, né? As outras seis magníficas. O VIX também é praticamente um espelho. Ah, fala em espelho? Eu sempre procuro conforto visual. Eu uso o trade in view pra isso. E eu fiz lá VIX menos VIX menos VIX. Então, por exemplo, o VIX, se ele tá apontando pra baixo, as magníficas provavelmente estão pra cima. Só que na minha tela, o VIX também tá pra cima. Então, olhei, tá tudo apontando pra cima? Eu sigo o fluxo. É essa a forma que eu encontrei pra facilitar, pra deixar mais simples as minhas decisões, né? Antes do mercado financeiro, eu tinha uma vida CLT, vamos dizer assim. Sempre gostei muito da área que eu atuava. E em algum momento eu achei que ia ser difícil eu migrar pra uma outra atividade, né? Quando CLT, eu não tinha problema com a música do Fantástico, né? Então, o domingo à noite não me trazia nenhuma angústica. Pelo contrário, né? Eu gostava, porque na segunda-feira eu ia estar fazendo o que eu gosto. Só que quando eu conheci o trade, CLT das 8h às 5h, né? Eu acordava, mesmo já não trabalhando mais, acordava às 7h da manhã e ficava estudando, acompanhando o mercado até às 3h da madrugada do dia seguinte. Então, assim, foi um amor à primeira vista. Me dediquei muito, ainda me dedico, né? Chego aqui no Hub por volta de 6h, às vezes saio às 4h pra não pegar o rush, né? Mas eu acho que foi uma transformação muito grande e eu percebi que eu conseguia fazer outras coisas, né? Especificamente o trade. Eu acho que o trade me trouxe esse desejo de continuar batalhando por algo, né? algo a mais na minha vida, na minha profissão, né? E eu acho que a gente tem que ter um objetivo, né? Eu tenho objetivos que a parte financeira vai conseguir me fornecer isso, né? Então, eu tô aqui na luta pra almejar esse, em breve, né? Esse futuro aí pra eu conseguir realizar algumas coisas que eu pretendo na minha vida. É, como eu comecei, né? Falando que eu era casado, muito bem casado, dois filhos maravilhosos. Então, o que me motiva realmente são eles. E eu tenho também um desejo muito grande no meu coração. Sou evangélico, né? E a igreja que eu congrego, ela tem uma atividade na África, né? É social, eu quero muito contribuir de peso. Contribuo dentro das minhas possibilidades. Mas, meu objetivo realmente é de custear de uma forma mais agressiva esse trabalho. É uma coisa que arde no meu coração que eu quero muito fazer. Então, espero que em breve eu consiga dar essa alegria pra lá. Primeiro pra mim, né? Porque eu vou estar ajudando. E também pras pessoas que têm certas dificuldades. Dificuldades que a gente não tem aqui no Brasil, né? Só pra você ter uma ideia, eu vi fotos lá de pessoas comprando rato assado com pelo e vísceras e comendo. Então, assim, eu acho que pra nós é uma coisa meio que incabível. Mas lá, pela dificuldade de se ter alimento, de repente essa pode ser uma opção possível de se conseguir. É complicado. Bom, eu comecei já de uma forma meio não muito boa, né? Eu perdi um recurso financeiro até razoável logo nos primeiros três meses. Mas no meio da minha trajetória, eu tinha iniciado no mercado americano, eu tinha enviado um valor expressivo pra lá, porque eu queria operar. E um dia eu fui muito positivo, no outro dia eu fui muito positivo. Prefiro não falar de valores aqui, mas foi algo bem substancial. E aí você fala, poxa, tá muito fácil, né? Quer dizer, eu tinha dinheiro, mas não tinha conhecimento ainda. Aí eu entrei mais alavancado e devolvi tudo o que eu ganhei e muito mais. Eu não fico confortável em falar valores aqui, porque talvez pode chocar alguns, né? Mas, assim, a mensagem que eu tive disso não é dinheiro. Como o Jeff sempre fala, é conhecimento, né? Então dá pra você começar no mercado financeiro sem dinheiro, mas com conhecimento. Eu tinha pouco conhecimento, né? Apesar de já de dois anos no mercado, eu ainda tava gatinhando ainda, né? E aí eu tomei esse baque. Mas, assim, ele não foi um baque que me abalou, né? Porque isso foi antes da hora do almoço, na hora do almoço eu almocei normal, tranquilo. Só que ele serviu de aprendizado, né? Eu acho que foi o treinamento mais caro que eu tive na vida, né? E isso foi muito bom. Eu acho que me abriu os olhos. Eu falei, ok, então não é dinheiro, é conhecimento. E de lá pra cá eu venho em busca desse conhecimento, me aprimorando dia a dia. Eu estou numa fase que eu acredito que eu já estou muito próximo de manter uma consistência, né? Então ganho, ganho, ganho. De vez em quando dá aqueles bugs, né? Os pitfalls que o Jefferson fala e acaba devolvendo muito mais do que deveria. Mas ainda de uma forma saudável dentro do controle aí. Eu vou colocar, eu vou dividir em dois momentos, né? Na primeira vez que eu vim pro Hub e da segunda. Na primeira vez eu ainda não conhecia muito bem o operacional do Jefferson. Talvez ainda meio imaturo na questão do trade. Apesar de ter ficado seis meses, né? Eu aproveitei, mas não muito. Especificamente também porque eu estava operando dólar e índice. Agora, mais maduro, mais conhecedor do mercado, estou aqui já há dois meses. E foi uma outra realidade totalmente diferente, né? Aqui a gente aprende todos os dias. Ah, vou tomar um café. Chegou na máquina de café, tem três pessoas falando de alguma coisa que aconteceu no mercado, de alguma dificuldade, compartilhando alguma dificuldade, né? É do passado, então, aqui. Não é só no momento que o Jefferson está falando ali para todos, né? No acompanhamento específico. Mas de manhã, já quando cumprimenta, alguém fala, poxa, você viu aquilo, você viu aquilo? Ó, antes de ligar o computador, alguém já fala, ah, Nasdaq está aqui, ah, o VIX está lá, ó, hoje tem um dado. Então, assim, entrou na porta, eu acho que o conhecimento do trade começa a entrar, né? E só sai quando a gente vai embora. E, às vezes, nem sai, né? Porque, muitas vezes, eu ainda coloco no celular ali, ó, algum material, o pulso de mercado, vou ouvindo. Então, quer dizer, não é porque eu saí daqui que o conhecimento deixou de entrar, né? Então, acho bem interessante, bem produtivo aqui a vida no Hub. Bom, já adiantei, né? O conselho que eu daria não é dinheiro, é conhecimento, tá? Então, a primeira parte é adquirir conhecimento. Só que muito cuidado, porque a inteligência artificial que está hoje aí, né? Você colocou no celular ali alguma coisa de trade. Existem muitos traders que são, não conhecem do mercado financeiro, mas conhecem de marketing digital, né? Eles conhecem de gatilhos mentais. Então, eles vão oferecer para as pessoas que estão iniciando uma facilidade que não existe. Com certeza não existe, tá? Prova disso, que eu já estou há quatro anos e eu posso afirmar que eu ainda estou aprendendo, né? Ah, quer dizer, então que não é para desmotivar, né? Falar, poxa, eu vou demorar quatro anos para aprender. Não, é que eu tenho um perfil, eu acabei experimentando muitas coisas. Então, o que eu recomendo? Não caírem nesse tipo de cilada, né? De marketing digital. Acho que isso é importante. Escolher um profissional sério, né? Fez propaganda, mostrou carro importado, pula fora, tá? Porque provavelmente o carro nem é dele, é alugado. Então, eu acho que esse é o início, né? Aprender contexto, porque foi o que fez virar chave. Indicador não me fez virar chave. Análise técnica também não. Média móvel. Porque quando a média móvel de 20 cruza de 200, o movimento já foi, né? Então, foi essa a minha virada de chave, né? Falar, poxa, eu esperei 20 períodos para entrar. Por que eu não entrei há 20 períodos atrás? Um minuto, cinco minutos, depende, né? E essa virada aconteceu no contexto. Foi a notícia, foi a macroeconomia, né? Foi o conhecimento que eu tenho hoje de commodities, petróleo, ouro, minério. Então, acompanhando esse conjunto de coisas que acontecem mundo afora, todas as questões, as reuniões do FED, né? De política monetária. Enfim, isso que movimenta o mercado. Então, assim, eu recomendo que se comece por conceito, por contexto, né? Porque é ele que é a base de tudo. Depois, a técnica, você vai pegando de uma forma ou de outra, né? É até mais tranquilo, mas o contexto é fundamental. Em complemento ainda dessa trajetória, né? Para quem está começando, para quem vai querer começar no no trade, existe muito a parte emocional. Então, vamos lá. O mercado, ele é simples. Vamos falar de futuros. Eu compro, você vende, tá? Quer dizer, um vai ganhar e o outro vai perder. É 50% de possibilidade de ganho e 50% de perda para cada um de nós. Fala, poxa, então é fácil, né? Eu só preciso do quê? De 50 mais 1. 51% para poder virar a chave. Só que esse é que é o problema, né? Toda a nossa herança que nós temos lá, os nossos valores, as nossas crenças limitantes ou fortalecedoras, aquela bioquímica formada aí pela emoção, os sentimentos, o pensamento, quer dizer, tem toda uma trajetória. São coisas internas que nós adquirimos, eu, há 55 anos, 56 anos, né? E é muito difícil, a hora que você vai clicar, você esquecer todo esse background, né? Toda essa estrutura. Por quê? Porque a parte emocional vai acabar te afetando, né? Ah, não, eu sou uma pessoa bem resolvida. Não, né? Se fosse tão resolvido assim, né? A Fundação Getúlio Vargas não mostraria aí que 90, 95% dos trades acabam perdendo dinheiro, né? Então, quer dizer, não é 50%. Se fosse aquela história de entrou, eu tenho 50% de chance de ganhar ou de perder, né? Então, seria fácil a conta, mas a maioria perde. Por quê? Questões emocionais. A técnica é importante. Tem até os pilares do Jefferson, né? Até no Hub aqui, no Hub Insider, eu fiz uma pergunta para ele. Eu queria ouvir dele. Ah, eu queria que ele incluísse mais um pilar, que era o pilar emocional, né? Mas ele me explicou bem e eu entendi, né? Que quando você tem um contexto bem formado, você vai afetar menos o seu estado emocional. Se você tem uma técnica apurada, o seu estado emocional também vai ser preservado. Então, é técnica, contexto e disciplina, tá? A disciplina, eu acho que é o mais conectado com a parte emocional, que eu acho que realmente faz a diferença, né? Então, eu acho que dentro da trajetória de trade, você tem que ter esses três pilares bem consolidados e a todo momento ficar prestando atenção no emocional. Porque não é só emocional, porque não adianta você falar, ah, eu vou fazer uma faculdade de psicologia, vou fazer cursos de terapia, vou meditar, né? Se fosse só isso também, você podia pegar um monge tibetano, trazer aqui em frente à plataforma e ele seria um vencedor. E a gente sabe que não é bem assim, né? Acho que até em dez minutos, meia hora, ele ia pegar o teclado e ia bater no monitor. Então, ele é um processo. Você tem que desenvolver todas as técnicas, vamos falar assim, e junto, paralelo, desenvolver a parte emocional. Acho que essa pode ser a grande virada aí para ter sucesso, pelo menos foi para mim, né? Então, eu acredito que pode ser para a grande maioria que vai vencer esse conteúdo aqui. Bom, a mensagem que eu deixaria para o Jonas é que valeu a pena, tá? Na verdade, já está valendo a pena, né? Porque não é só o objetivo, não é só quando eu estou, sei lá, numa floresta e eu quero visitar uma cachoeira, né? Vou subir montanha, vou descer montanha. Então, todo esse processo já vale a pena e não só você chegar e falar, poxa, essa cachoeira é bonita. Então, eu acho que esses quatro anos, para mim, já valeu a pena, né? Já me modelou, já me mudou em muitos aspectos. Então, assim, se lá na frente eu tivesse que mandar uma carta para o Jonas do passado, né? Se o meu eu do futuro tivesse que mandar uma carta para o meu eu do passado, é... O caminho valeu a pena e ter chegado aonde eu cheguei também valeu a pena, né? Então, e aí eu vou estar, com certeza, nesse momento, desfrutando de todos os benefícios. Já estou, mas com certeza eles vão ser bem alavancados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.